Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso E nem dormindo eu consigo te esquecer Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, através da cortina É difícil conter o vazio de te encontrar Marcelo Cidês, mantendo as vendades No vazio da sala, procuro seus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Que não sai de mim, sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento, enquanto esfria o café E uma saudade, bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar, mas te amo, ei Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma dança, só um caso e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso E nem dormindo eu consigo te esquecer Marcelo Cidês, destruindo a concorrência Tudo vazio da sala, procuro seus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então sai de mim, sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento, enquanto esfria o café E uma saudade, bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar, mas te amo, ei Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma dança, só um caso e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade, bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar, mas te amo, ei Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma dança, só um caso e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso E nem dormindo eu consigo te esquecer E nem dormindo eu consigo te esquecer Marcelo CBs, gravações originais E você tá curtindo? Alex em ritmo de seresta Eu contato para Jôs 819913-7943-9942-6729 Vá lá com Valdir Pérez e Cicinho Santos Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida me cala Toda vez que alguém Vai me perguntar quem mais te agrada Nem eu mesmo sei Eu já pedi tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que é que eu tenho que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo se tem um que te adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro de um só peito Um só coração Eu já pedi tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que é que eu tenho que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo se tem um que te adora E se alguém sou eu Marcelo Cedez Destruindo a concorrência Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que você está dividida Vejo que essa dúvida me cala Toda vez que alguém Vai me perguntar quem mais te agrada Nem eu perdoe você Eu já pedi tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que é que eu tenho que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo se tem um que te adora E se alguém sou eu Marcelo Cedez Mandando as mentais Eu tenho andado tão sozinha ultimamente Quando vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Nada oferecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizade Ou seguindo a multidão Às vezes me atrai olhando a cada rosto Cada um com seus mistérios Cada um com seus mistérios Presa à ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer Marcelo Cebis Destruindo a concorrência Tem mudado tão sozinha ultimamente Quando vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Nada a oferecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer Um quintal e uma janela 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 Um quintal e um quintal e uma semana Um quintal e uma janela Marcelo Cedis, construindo a concorrência O teu jeito apaixonado Os teus olhos de dor de mel O teu perfume do pecado Que me fez sonhar chegar até o céu Eu abraço o meu sossego O teu corpo é meu calor O teu carinho é meu chameiro A felicidade tem o teu amor Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Do meu coração Que me tira dessa solidão Se quiser beber eu bebo Se quiser fumar eu fumo Não bebo nada a ninguém Bebemos da mesma bebida Comemos da mesma comida Respiramos o mesmo ar Por si, por ciúme ou por despeito Acha-te no direito De querer me humilhar Quem és tu? Quem fosses tu? Não és nada Se na vida fui errada Tu fosse errado também Se errei, se peguei Pouco importa se aos meus olhos Estou morta Pra me morrer se tão bem Se quiser beber eu bebo Se quiser fumar eu fumo Não devo nada a ninguém Se meu passado foi lama Hoje quem me der fama Viveu na lama também E hoje o ciúme ou por despeito Acha-te no direito De querer me humilhar Quem és tu? Quem és tu? Quem fosses tu? Não és nada Se na vida fui errada Tu fosse errado também Se errei, se peguei Pouco importa se aos meus olhos Estou morta Pra me morrer se tão bem Música 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 Música